Agora vamos falar de internet com o Léo Luiz e Murilo Couto. É hora do cyberbullying. Yes! É assim que funciona, cara. É assim que funciona, Léo. Sem parar, o Tata. Tá bom, Tata. Tá bom, tá bom. Pessoal, tá bom. O quadro não é tão engraçado assim. Não precisa tanto. Não precisa tanto. Bom, 2014, ano de Copa, ano de protesto, ano de tretas em geral. E é por isso que a PM do Rio tem que estar preparada. Vamos ver um vídeo deles treinando com granada. Muito bom esse vídeo, treinamento. É bom mesmo. A PM do Rio, né? Ó. Tá com a granada na mão. Ai, senhor, que per merda! Caralho, senhor! Cara, a gente tá salvo, cara. Essa Copa vai ser ótima. Não parece aquela cena do Loucademia de polícia? Ai, meu Deus. Acho que na mão dessa gorda aí, se não for bomba de chocolate, ela não quer saber. Ah, é granada, foda-se. Eu não quero, não. Não tem recheio de creme. A única coisa explosiva que devia ter na mão dela, sei lá, é uma panela de pressão. Léo. E eu quero deixar bem claro... Sem graça, sem graça. Essa piada tá no roteiro. Quero deixar bem claro que eles botam piada machista, eu falo, vou ter que fazer essa merda, o Murilo não quis, eu tive que fazer. Humor negro eu gosto. Essa aí não. Mas olha só, como eu falei, a polícia tá se preparando pra Copa e olha só como seria esse vídeo com a narração do Galvão Bueno. Talvez seja mais esportivo. Partiu a bomba! Eu gostei, eu gostei. Olha, eu acho que o Galvão narrando catástrofe é bem mais legal, viu? Melhor que futebol. Mas se você acha ruim a combinação de mulher com explosivo, homem com explosivo é pior ainda, olha aí. Olha, eu acho que foi aí que surgiu o ditado queimar a rosca. É, sem estar com fogo no c... Cara, eu não sei se isso é fogo de artifício ou se é o pior caso de hemorroida da história. A última vez que eu vi um bundão com tanto fogo de artifício em volta foi aqui, ó. Traz a bebida que pisca. Traz a bebida que pisca. Traz a bebida que pisca. Pisca, 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 pisca. Ele é bonito? Eu acho bonito esse cara. Olha, Murilo, eu acho que o ser humano ainda não tá pronto pra lidar com pólvora, fogo de artifício, arma de fogo. Eu acho que é melhor deixar esse trabalho com quem realmente entende disso, olha aí. Ei, Bucu... Não, 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 não. Bucu de arroba. 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 É isso aí, mano. Dominou a parada. Cara, onde é que esses soldados fizeram o treinamento, mano? Com a PM do Rio, né? A gente ficou gorda lá. Eu quero ver agora postar selfie com banana. Somos todo macaco, um tiro na tua cara. Pô, a próxima vez que tu for no zoológico, o macaco joga bosta em ti. Agradece. Podia ser um tiro. Bom, mas vamos ver agora o lançamento. Vamos mostrar uma coisa séria. O lançamento do primeiro drone da marinha portuguesa. É uma verdadeira arma de guerra. Maravilha, olha aí. Trofé foi apresentado oficialmente hoje, apesar de a estreia não ter corrido como previsto. Sensacional. Os caras gastaram dinheiro, divulgaram, chamaram a imprensa e fizeram essa porcaria. Parecia filme do Bruno Mazeu. Olha, tá aí mais uma que não é minha, tá? No roteiro. Mas, cara, eu vou te falar um negócio, Léo. Cara, esse vídeo desse português foi uma coisa horrível, cara. Se eles quiserem fazer algo que voem, Murilo, é melhor fazer um submarino lá em Portugal, porque aí o submarino de lá voa. Porque esse voo português foi o voo mais ridículo que eu já vi na história, cara. Ah, não fala assim, Léo, não fala assim. Teve voo brasileiro mais ridículo. Teve? Teve, olha aqui. Teve um brasileiro, foi bem ridículo. O que você fez com isso? Não lembra isso? Não lembra isso? Cara, isso é muito bom, cara. Não tem nenhum filme de comédia melhor que isso. Cara, não tem nada, nada é melhor que isso. Murilo, tu quer transitar com uma mulher? Não, prefiro ver o Leo bater com a cara no chão, cara. Pá, várias vezes, várias vezes. Cara, eu me divirto demais. O chão, a minha cara ficou assim porque bateu, a sua já nasceu desse jeito. Prefiro ter levado o tomo. Deixar bem claro, o chão tava escorregando, tava cheio de torta, e é o seguinte, cansei dessa palhaçada, se vocês quiserem, então, que eu faço o mortal de novo, pedem no Twitter, hashtag Leolinsmortal, vou fazer ao vivo aqui no palco do The Noite pra vocês, tá legal? Pra nossa plateia, que vocês merecem. Vou fazer só por vocês a plateia do The Noite. Não, mas aí tem que esfregar um monte de torta aqui pra tu escorregar, não, é pra ser justo. Vai tomar no cu. Mas que isso? Esfregar um monte de torta aqui, cara? Não, aí tu dá com a cara no chão. Aí eu vou ficar com o pescoço igual o teu, todo travado depois também. Ah, não tenho resposta porque é verdade. Bom, esse é o Cyberbullying, se vocês têm alguns vídeos pra mandar pra gente que vocês querem que sejam humilhados por nós, manda a hashtag Cyberbullying no Twitter, a gente vai aqui se esforçar pra destruí-los. Exatamente, pra chutar quem já tá no chão. E se vocês quiserem, então, mortal, eu prometo semana que vem aqui no palco do The Noite. É isso aí.